Marimbondo Marimbondo Vem fazer no teto o que é correto Eu já sou torto e solto e louco e não posso demorar Vai curtir a bananeira Que tem eira, 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 eira E eu não tenho eira, nem pera 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 Marimbondo Marimbondo Vem fazer no teto o que é correto Eu já sou torto e solto e louco e não posso demorar Ou vai curtir a bananeira Que tem eira, 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 eira Eu não tenho eira, nem pera 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 Amém